A peça que é a Arca de Noé, de Vinícius de Moraes, eu fui lá assistir a peça com o meu sobrinho. Eu escolhi o Arca de Noé, porque eu imaginei, ele tem quatro anos e Arca de Noé são muitos bichinhos, e eu estava acostumada, que bichinhos seriam fantoches, seriam fantasias, e não, a peça não era assim, mas a peça era legal, mas os atores, a cada bichinho que passava, então tinha o momento que tinha o pato, tinha o momento da foca, foca sensacional, tinha uma foca francesa, que era toda chique, depois uma foca americana, que andava com uma pistola, ela era meio cowboy, e depois a foca brasileira, que jogava futebol, depois tinha o pato, e o pato sim, tinha um fantoche, e todos, a sensação que eu tinha é que, desde um elefante, um ratinho, cada animalzinho, o elenco inteiro se transformava no bichinho, e aí o elenco se transformava na comunidade de bichinhos, e eles começavam a cantar a música, então, na verdade, é uma sequência musical, o tempo todo, música, e a música vai andando, conforme vai acontecendo o capítulo da entrada de um bicho na Arca, essa Arca se transforma, todos os atores viravam aquele bicho, cada um fazia três jeitos do bichinho, um quen-quen, um au-au, um miau-miau, tinham os gatinhos, tinham os cachorrinhos, tinham todos os bichinhos, e o elenco inteiro se transformava no bicho, e fazia a entrada do bicho. Eu gostei, mas é bem diferente, parabéns ao grupo, parabéns ao diretor, parece que era de Zé, Dom Moerbode, e é isso aí, foi isso que eu achei, da Arca de Noé, de Vinicius de Moer.